Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma dica para você tratar a sua papada. Você está sofrendo com a papada, está sofrendo com flacidez abaixo do seu queixo e você quer tirar essa flacidez, essa pele solta. Então com apenas 3 ingredientes você vai eliminar com essa dica. Está chegando aqui no canal, sede muito bem-vinda as meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza. Se você gostar não esquece do gostei, compartilhe, curta para mim saber que vocês estão gostando e não esqueça do seu comentário e a sua sugestão de vídeo, tá bom? Então vamos lá a mais uma receita rapidinha. Então para começar vamos utilizar o óleo da babosa. Eu estarei utilizando esse óleo, mas se você não tiver pode ser o gel da babosa. Aí você utiliza aproximadamente uma colher. Vamos acrescentar aí uma colher do óleo ou uma colher do gel da babosa. A babosa ela previne o envelhecimento da nossa pele, tem efeito cicatrizante, é uma arma contra as imperfeições e cicatrizando a nossa pele contra as rugas e marcas de expressões, tá bom? E sem contar que ela é ótima para regular o pH da nossa pele, promove a elasticidade e ameniza as manchas. E é um ótimo anti-inflamatório. Vamos acrescentar aqui gente, uma clara do ovo que é excelentíssima para o tratamento de papada e flacidez da nossa pele. Então gente, você vai acrescentar uma clara do ovo, ela é excelente para tonificar a nossa pele, ela melhora o aspecto das nossas rugas e marca de expressões, um ótimo adestrigente. Se você quiser aplicar essa mistura em seu rosto, ela ajuda aí a eliminar acne, elimina a flacidez e é ótima para prevenir o envelhecimento da nossa pele e elimina rugas. Além disso, ela contém aí propriedades que ativa o colágeno em nossa pele. Então misture bem os dois ingredientes e vamos também agora para o próximo. O próximo ingrediente você vai precisar de uma colher de café do limão, suco do limão, porque ele contém vitaminas antioxidantes e também vitamina C, que vai ajudar a estimular a região, estimular o colágeno em nossa pele. E é muito simples, é só você misturar bem todos os três ingredientes e já está pronto para ser aplicado. Essa receita vai firmar e vai diminuir as rugas, tem efeito botox em nossa pele. Como você deve passar essa misturinha? Lembrando que você tem que aplicar todos os dias durante a noite em sua pele limpa e você deixe agir por 30 minutos na região da papada ou pode ser de todo o seu rosto também, tá? Lave bem e aplique sua rotina noturna normalmente. Aos passados dias você notará que a sua pele não só está clareando, diminuindo as rugas, mas também a sua papada e flacidez começará a diminuir. Se você puder fazer exercícios físicos para diminuir aí a retenção e também massagem em toda a região, será ótimo e vai ajudar no procedimento. Bom meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, não esquece do gostei, compartilhe e fiquem todas com Deus, meninas e meninos e até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!